Olá pessoal, então estamos aqui hoje com a doutora Berenice Sofietti, especialista na área de direitos autorais, direitos de imagem, clearance, enfim, uma especialista na área de direitos autorais principalmente. E a gente vai falar com ela sobre alguns aspectos importantes na produção cultural, produção de obras teatrais, cinematográficas, enfim, de uma gama mais variada de produções culturais. Tudo bem, doutora Berenice? Bem-vinda! Olá, Gustavo, que prazer estar com você. Me sinto muito honrada pelo seu convite para participar desse seu conteúdo, que eu acho que será, assim, muito proveitoso, né? Para as pessoas que trabalham no setor de produções, de audiovisuais, teatrais, espero que possa contribuir com alguma parte da qual eu entendo. Ah, com certeza! Você que tem uma experiência de mais de 30 anos nessa área, inclusive trabalhou durante esse tempo, né? Pelo menos 30 anos na TV Globo também, né? Pode falar para a gente um pouquinho, resumidamente, assim, da sua experiência, doutora? Olha, minha experiência na TV Globo, né? A TV Globo, como se diz, é um laboratório. Eu gerenciei por muitos anos, né? Tipo, implantei lá o setor de direitos autorais da TV Globo, que não existia. Então, eu fui a responsável por essa implantação lá. Eu tinha uma equipe, né? Fazia todo o gerenciamento de obras musicais, imagens para toda a empresa, não só a TV Globo Rio, mas como para a Rede Globo, que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Então, eu trabalhei lá na Globo mesmo durante 36 anos. Dentro desses 36 anos, seis anos foram, assim, dedicados ao direito autoral. Então, eu me formei em direito, tenho uma pós-graduação pela Universidade de Buenos Aires, que é a UBA, e fiz uma pós-graduação em direito da propriedade intelectual pela PUC-Rio. Que bacana. Então, experiência é o que não falta. Ah, sim, experiência é o dia a dia, né? Mas a gente sempre tem muito o que aprender ainda, né? Sempre as novas tecnologias estão surgindo, novos formatos de negócios, né? Novos modelos do que está acontecendo, o mercado, o que hoje e amanhã já é outra coisa. Então, a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando e verificando o que está acontecendo de nova tecnologia e como aplicar o direito, né? Para atender os clientes nos contratos, nas liberações, para que as obras possam ser produzidas com total segurança. Exatamente, porque essa rapidez com que as coisas estão mudando deixa a gente louco, né? Porque daqui a pouco surge um modelo novo de transmissão ou de produção, né? A gente está constantemente se atualizando nisso, né? Até na maneira de produzir também. A gente que produz conteúdo, né? Você tem que estar muito bem assessorado, né? De profissionais que entendam, né? De uma área que tem constante mutação. Então, realmente, é um desafio. Produzir conteúdo, produzir arte, hoje não está fácil, realmente. Por isso que a gente precisa de dicas e aconselhamentos que a gente vai tentar colocar aqui de uma maneira bem prática para as pessoas, né? E a gente vai abordar alguns conceitos, alguns conteúdos que eu acho que vão ser bem importantes para o pessoal. Vamos começar? Ok, vamos começar. Então, vamos lá. Então, doutora, a gente falando, começando por uma questão fundamental, que são os direitos autorais, né? A senhora pode passar para a gente alguns conceitos fundamentais sobre esse assunto que é tão importante para quem produz obras teatrais, enfim, obras artísticas em geral? Esse conceito de utilização de obras de terceiros, né? Sejam teatrais, musicais, literárias, audiovisuais, né? Eles têm, todas estão fundamentadas em legislações. Nós temos a Constituição Federal, né? No artigo 5º, que é os direitos e garantias fundamentais. A Convenção de Berne, a Convenção de Roma, que é o Brasil, assinou e ratificou. Temos a Lei de Direitos Autorais, que protege toda a parte de direitos autorais de obras audiovisuais, de músicas, de fotografias. E temos o Código Civil. O Código Civil, ele regula praticamente, né? No que diz essa parte de fundamentação de direitos, a parte dos direitos de imagem, né? Que são os direitos personalíssimos. Porque o direito de imagem, ele está disso associado do direito de imagem, de autoral. Então, o direito de imagem, ele é regido pelo Código Civil. E o direito autoral, através dessas convenções e as leis citadas. Ah, interessante isso. Porque o direito de imagem, ele é um direito de personalidade. Então, o Código Civil, o artigo 41 e 42, ele deixa bem claro lá, né? Sobre a questão de você utilizar uma imagem de determinada pessoa sem autorização. E essa imagem também, ela se estende à voz também, né? A imagem e voz. Sempre que se diz imagem, é imagem e voz. Sempre, sempre, sempre. Que são direitos personalíssimos. Só o próprio autor, o próprio dono é que pode autorizar. Ou titular. O titular de uma obra audiovisual, ela pode autorizar as imagens daquele programa dela. Isso aí, aí entra o direito autoral, que aquela produção audiovisual foi produzida, aí entra o direito dela autorizar. E tem o direito pessoal da imagem. Gustavo tem o direito pessoal de autorizar a sua imagem. Ninguém pode usar a sua imagem sem pedir uma autorização. Não pode ter nenhum contrato que você tenha já previamente liberado. Ou pode, né? Você pode constar no contrato com uma obra de ganho. Pode constar, sim. Uma obra audiovisual que você já coloca. Libera os direitos autorais, bem como autoriza. Os direitos de imagem, eles jamais podem ser cedidos. Eles são apenas autorizados. Por um determinado período que você coloca lá, né? O período... Qualquer cláusula de contrato que tenha cessão de direito patrimonial, ela é cláusula nula. Porque se trata de um direito personal, um direito personalista. E também para evitar problemas, algum produtor, enfim, alguém que esteja criando algum conteúdo, em qualquer esfera, a importância de ter uma autorização de liberação desse direito de imagem. Seja de imagem ou de voz, o quanto é importante ter esse documento consigo. Sim. Se você está produzindo uma obra audiovisual e nessa obra você vai incluir imagem de determinada pessoa ou de determinado conteúdo, aquele conteúdo você tem que pedir autorização para usar as imagens ali contidas. Agora, se você vai utilizar uma imagem de uma pessoa, você tem que ter autorização dessa pessoa. Se chama termo de imagem e voz. Sim. E no caso de falecido, você vai atrás de quem? É, sim. Se é falecido, você vai atrás dos herdeiros. Porque mesmo falecido, os direitos continuam. Os direitos transmitem aos herdeiros. Sim, sim, sim. Parece muito óbvio, mas é bom a gente sempre colocar isso bem claramente. Sim, é um termo super simples de imagem e voz, é ter autorização, né? E nesse termo de imagem e voz tem que constar qual é o produto, por quanto tempo, quais são as mídias que a pessoa, a produtora, pretende utilizar, o tempo, o território. São os conceitos que eu vou falar lá que devem constar em qualquer contrato. O tempo, né? Aquela imagem é específica, por quanto tempo ela está autorizando aquela imagem. Ela não cede. Nunca escreva um termo de autorização, de sessão de imagem, trocando autorização por sessão, porque não se cede. Agora, se eu tenho uma imagem da TV Globo e eu quero utilizar aquela imagem, eu vou à TV Globo e solicito a imagem dela. E uma dúvida, doutora? Ela pode informar que é naquela imagem que ela está me autorizando ou cedendo, que nesse prazer é um conteúdo dela, de imagem, ela pode falar que terceiros que estejam naquela imagem, a produtora deverá requerer os direitos daquelas pessoas que estão ali retratadas. E uma dúvida, você pode determinar que esse prazo de concessão dessa imagem, de autorização, de veiculação dessa imagem, ele é indeterminado enquanto a obra estiver válida? Você pode colocar. Por exemplo, você não sabe, pode durar 100, 200 anos, você não tem ideia. É, porque a obra, né? A gente já até entra aqui, nesse caso, porque a obra, ela entra em domínio público, 70 anos após a primeira publicação dela. 70 anos contados de 1º de janeiro da publicação dela. Tipo, você produziu uma obra e publicou a obra hoje. Ela começa a contar o prazo de proteção para cá em domínio público a partir de janeiro de 2022. Sempre a partir do 1º de janeiro, do ano subsequente. Isso vale para qualquer obra, qualquer criação de obra? Digamos, uma música, um livro, um filme? Não, a música é diferente. A música é contada se tem só um autor. A música é contada se a parte autoral dos compositores, o letrista e o musicista, ela é contada 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente da morte do autor. Se essa música tem co-autoria, tem um parceiro, o prazo é contado após o 1º de janeiro do ano subsequente da morte daquele último parceiro. Do último. Agora pode acontecer também as gravações. Tem muitos fonogramas, muitas gravações que também caíram em domínio público. Tem uma ideia, às vezes você quer utilizar uma música do Orlando Silva, que o Orlando Silva já gravou há mais de 70 anos. Aquele fonograma da gravação dele, ela pode estar em domínio público, tá? Se for original. Aí você pode usar e não precisa pedir autorização. Aquele exato fonograma, né? Tem que ver se é aquele exato fonograma. Deve-se verificar se a parte do autor, se o Orlando Silva já caiu em domínio público. Quer dizer, você tem que verificar os dois direitos. Tem muitos fonogramas que já estão em domínio público. E, às vezes, o autor ainda não caiu em domínio público. Porque eu estava vendo também essa questão que eu fiquei sabendo esses dias, que parece que o personagem, o Popeye, também agora caiu em domínio público. Ele não foi feito no Brasil, foi feito lá fora. Assim como o Pequeno Príncipe, enfim, tem uma série de criações que foram feitas lá fora que valem também para cá. Então, você poderia, digamos... Enfim, não quero interromper. Tem algumas... Por exemplo, o Mickey, né? Alguns personagens do Walt Disney, que eles caíram em domínio público, mas, nos Estados Unidos, eles renovaram esses direitos para não perder a parte monetária. Por exemplo, tem algumas que passaram para 90 anos. Aí depende. Porque a Convenção de Berna expressa que são 70 anos. Mas cada país tem a liberdade de estipular o prazo de proteção. Geralmente, são 50 anos. Há países que são 50, há outros que são 90. Aqui é 70, no Brasil são 60 anos. Aqui é 70 anos, sim. Sim, 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 sim. Por exemplo, se você quer utilizar uma música de Chiquinha Gonzaga, a música de domínio público, você pode usar. Se não tem arranjo de terceiros, porque você pode pegar uma música que esteja em domínio público e fazer um arranjo. Nesse caso, você, como arranjador, se torna titular dos direitos. Você recebe por esses direitos. E você não pode proibir que outros terceiros façam arranjo. Desde que não idênticos aos seus. Sim. Tem uma questão que eu já vi também nesses tempos. Por exemplo, uma obra do Mozart. Enfim, ela teria, claro, com certeza que é de domínio público. Mas tem uma interpretação da Sinfônica de Berlim. Aquela interpretação da Sinfônica de Berlim não é domínio público. É protegida. É protegida porque é daquela Sinfônica. Então, tem que ter esse cuidado. Porque falar que Mozart já é domínio público. Então, tem que ver qual é a origem. Quem performou aquilo. Isso também é um cuidado que tem que se ter. Sim. Tipo, como você bem citou aí, a Orquestra Filarmônica de Londres usou lá uma obra do Mozart. Se ele interpretou a obra original, sem qualquer arranjo, aquela obra de domínio público. Mas a Orquestra, aquela gravação ainda é protegida. Quer dizer, você não precisa pagar nenhum direito ao autor, se for original sem arranjo específico, mas você deve ter uma autorização da gravadora para usar o Master, a gravação. Então, doutora, ainda nessa questão de direitos autorais, quais outros pontos você acha importante a gente ressaltar aqui que são fundamentais para a gente ter uma ciência quando for produzir uma obra artística, enfim? Sim. Nessa questão dos direitos autorais, tem os direitos morais e tem os direitos patrimoniais. Os direitos morais são aqueles direitos que não são passíveis de negociação. Ou seja, eles são irrenunciáveis, eles são inalienáveis e eles ainda são transmitidos aos herdeiros. O direito moral seria aquele direito que o autor tem que ninguém pode mexer uma obra sem autorização dele. Os créditos são devidos sempre que utilizar a obra dele. Mesmo a obra já tendo sido lançada, ele, como direito moral, ele tem o poder de retirar aquela obra de circulação. Agora, se ele já tinha autorizado aquela obra e aquela obra ele quer retirar porque ele acha que moralmente ele não está satisfeito, ele tem esse direito. Só que ele tem que ressarcir a quem já tinha cedido e autorizado esse direito. Entendi. Agora me surgiu uma dúvida. Digamos que eu tenha feito um livro, escrito um livro, em 2005. Em 2012, eu acho que não é conveniente, não gostei, quero retirar do mercado. E eu volto em 2013 com uma revisão bem ampla. Os direitos para contar lá na frente, em 70 anos, vão valer a partir desse momento que ela foi reeditada? O que vale como marco inicial? É uma nova obra? Ou ela foi revisada e conta lá de tráfico? Não, revisar é uma coisa, fazer uma nova obra é outra. Ela começa a contar da primeira publicação da obra. A da primeira. É, revisão não. Você está revisando, você não está criando, você está acrescentando, você está enriquecendo a obra. Como teve em adicionar, enfim, muitas obras são constantemente revisadas, atualizadas. Então, vale o marco inicial lá de trás. Sim. Você pode pegar uma obra que esteja em domínio público e revisar e lançar. Aí você pode fazer. Aí você se torna o autor daquela obra literária. Vamos dizer, agora, uma recente que a gente teve, o que? Monteiro Lobato, que era em domínio público. Quer dizer, as obras do Monteiro Lobato estão todas em domínio público. Agora, os direitos morais continuam. Qualquer revisão que você fizer, você tem que colocar lá. A obra de Monteiro Lobato, com nova versão de Gustavo. Os créditos são importantíssimos. Sim, sim. Senão, alguém, a família, enfim, quem fosse interessado, poderia entrar em ação, como ação contra você, e falar, olha, você não está dando os créditos corretos. Enfim, cabe esse questionamento. Se a pessoa não tiver feito dessa forma. Sim, não só os créditos corretos, mas como também, você tem que manter ali em cima uma integridade, uma parte que você não traga prejuízos, a imagem dele. Vai depender muito o que você vai escrever sobre essa obra, porque o autor também tem aquela parte, o direito à honra dele, que isso aí tem que estar preservado também. Mesmo ele morto, a honra dele é preservada. E essa questão ainda aproveitando, estendendo um pouquinho aqui esse assunto. Quando a gente coloca livremente inspirado em, ou baseado em, isso juridicamente tem alguma repercussão? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender muito do entendimento. Eu me lembro, lá quando eu trabalhava na Globo, que nós comprávamos as obras literárias para fazer adaptação para as obras audiovisuais. Muitas vezes a gente colocava, livremente inspirado na obra de... Essa é de Queiroz. Sim, essa é de Queiroz. Te dá um exemplo, sim. Sim, eu lembro. A gente comprava os direitos. Sim, acho que o Primo Basílio, que foi feito uma série. É tudo assim, é uma área muito sensível. Toda essa área de direito autoral vai depender muito de um olhar, vai depender muito de você ter uma sensibilidade, porque você está mexendo naquela obra que o autor teve tanto inteleto para colocar ali e você, de repente, vai. Você não pode causar nenhum dano a ele. Mesmo ele morto, você não pode ter. Isso é uma honra dele. E às vezes até é trocar o sentido da obra. A obra foi feita defendendo algo e você, na sua reinterpretação, mostra o contrário daquilo também. Às vezes acontece isso, não é? Às vezes acontece. Isso aí tem que ser tudo bem pensado, estudado, verificar com a pessoa que possa te orientar qual o melhor caminho para você seguir. E temos também os direitos, referente à música, os direitos da editora e da gravação. Você vai utilizar uma música, por acaso um produtor vai utilizar uma música, na obra audiovisual dele. Ele tem que pedir autorização à editora, onde aquela música está editada, que corresponde às partes do autor da obra, e tem que pedir autorização à gravadora. Vou dar um exemplo. É uma música samba do avião, do Tom Jobim. O Tom Jobim, a editora dele é a Jobim Music. E ela foi gravada pelo Caetano Veloso. Vamos dar um exemplo. O Caetano Veloso é da Universal. E você queira utilizar aquela gravação do Caetano Veloso. Então, você tem que pedir duas autorizações. A autorização da editora e a autorização da gravadora. Isso envolve valores, que geralmente a editora tem já um formulário que ela pergunta qual a empresa, CNPJ, como é que a obra vai ser utilizada, qual é a cena, qual é a sinopse, quais são as mídias, quanto tempo ela vai ficar no ar, qual o prazo de... qual o território, qual o prazo. Geralmente, o prazo, eu recomendo a utilizar pelo prazo de proteção da obra audiovisual, para você não ficar renegociando direitos. Por quê? A obra audiovisual, ela entra em domínio público 70 anos a partir de 1º de janeiro, do ano subsequente, do ano antecedente da publicação dela. Da publicação, desculpa. Sim, sim. Então, é isso. Aí, no caso, então, de uma obra audiovisual... Inclusive, uma obra, você tem 70 anos para se dispor daquela obra patrimonialmente. Quantado de 70 anos, a obra está em domínio público. Então, quando você vai pedir qualquer autorização de qualquer conteúdo para incluir naquela obra sua, você pede pelo prazo de proteção da obra audiovisual, conforme estipulado em legislação vigente. Já basta. Ah, isso aí é uma dica muito importante, hein? Porque, nesse caso aqui, não é que nem o autor, né? Que é o ano... 1º de janeiro, o ano subsequente da morte. Aqui é o do lançamento daquela obra. É, do lançamento. O lançamento é que conta. Então, o marco é o lançamento. O marco é o lançamento. Agora, hoje, a partir de 1º de janeiro de 2022, se conta 70 anos para ela entrar em domínio público. Então, é uma dica... Essas obras que estão em domínio público, você pode utilizar, né? Não tem problema nenhum. Sim, sim. Interessante. Eu acho que respeite os direitos morais, né? De citar o crédito, né? É sempre costar. Porque, senão, se você não cita, pensa o quê? Que a obra é sua? Essa é a questão dos créditos que estão bem interligados aos direitos. Ligado ao direito maral do outro. E uma coisa também muito corriqueira, hoje em dia, na internet, na rede social, a gente publica alguma imagem que não é nossa e, geralmente, não tem os créditos. É uma coisa que a gente tem que evitar. Se está sempre à fonte, enfim. Ou, então, nesse caso aí, a gente vê muito hoje, nesse Instagram, no site, as pessoas publicam obras de terceiros e não dão os créditos. Isso é uma coisa gravíssima, muito grave. É comum editar. Eu sei que as pessoas fazem isso. Eu, geralmente, procuro os créditos. Enquanto o crédito, eu coloco a informação. Crédito não informado, o autor não informado. Eu cito a imagem, de onde eu retirei a imagem, esse que é o correto, como é feito também nas obras audiovisuais. Sim. Você colheu alguma imagem de algum Instagram, você vai ter que pedir autorização para usar aquela imagem. Se você não conseguir, você vai mandar uma imagem interna para aquela pessoa que publicou. se você pode usar no seu conteúdo. É. Até recentemente, eu vi no Instagram uma página de uma artista visual que ela faz... É um poema visual que ela usa palavras. Então, digamos, tinha uma palavra que ela cortou uma parte da frase que mudava tudo. e ela colocou lá embaixo assim. Até eu vi porque me chamou a atenção. Eu queria reproduzir. Ela coloca lá. Você não pode usar essa imagem sem o meu consentimento e o meu crédito. Então, ela foi muito clara lá. E é legal fazer isso. Porque é muito interessante o que ela faz. A gente quer reproduzir, mas tem que lembrar de dar o crédito. Lógico, sim. Autoria. Dar o crédito. Como eu falei para você, que tem muitas obras que às vezes as pessoas estão produzindo, o orçamento está muito apertado e ela não tem dinheiro suficiente. O orçamento não comporta aquilo que as editoras vão cobrar ou o autor, quando a obra não está editada, se negocia direto com o autor. E o que a editora cobra, a gravadora geralmente costuma cobrar também. O que ela pode fazer é se a obra é muito importante e a gravação, ela vai ter que pagar a editora e gravadora. Às vezes, vale a pena ela convidar alguma pessoa, algum cantor, um cantor, para fazer uma regravação daquela obra. Aí ela já não paga a gravadora, porque aquele direito já é dela, a produtora. Doutora, outra parte aqui. Sabe que as pessoas ainda têm muita dificuldade do entendimento, de entender, qual é o papel da editora, qual é o papel da gravadora. Porque quem não trabalha tanto com a área musical, enfim, mas tem que passar por isso, tem que ter algum conhecimento, porque o audiovisual envolve música, o teatro, enfim. Mas a gente muitas vezes confunde o papel de uma editora, o que ela tem que receber, qual é a função dela e da gravadora. Eu acho que isso cabe a gente falar aqui, fazer essa parte aí. Tá ótimo. Editora. Editora é uma empresa, né? Vou te dar um exemplo. O Warner Chapel Music Publish. A Warner administra catálogos e administra obras de autores. A editora cuida apenas do autor. Quer dizer, Caetano... O compositor da obra. Digamos, ele escreveu a música. Ele é o autor da música, né? O Caetano, enquanto compositor, não cantor, né? Como compositor. É editor. Sim, sim. E a parte do fonograma é a gravadora, né? E aí já é o canto dele, a voz dele colocada sobre aquela criação autoral. Exatamente. Por isso que são dois direitos distintos. Direito da editora. A editora é obrigada, né? O autor assina um contrato com a editora para que a editora divulgue aquele catálogo dele. Coloque aquelas músicas em novelas, em peças publicitárias, coloque em obras audiovisuais. Por quê? Porque é ali que ele vai ganhar dinheiro. É a parte patrimonial dele. Ele ganha ali. Agora, o intérprete do Caetano, pode ser o Caetano daquela obra, ou pode ser o outro. E, nesse caso, é o fonograma. Fonograma lembra de gravadora. Editora lembra do autor. Fonograma lembra do intérprete. A editora é quem criou a obra. E, às vezes, como é o caso do Caetano, pode ser o mesmo. Porque ele criou a música, foi o compositor, ele também interpreta ela. Ele pode ser de uma editora. O Orner, te dar um exemplo, é o Uns, né? A editora do Caetano. E ele pode ser da gravadora. Aquela gravação que ele fez, daquela obra dele, ele foi no estúdio da gravadora universal ou na casa dele, hoje em dia, com toda essa tecnologia. As pessoas, os estúdios, são muito independentes. Mas ele é um artista contratado lá da universal. Ele ou outro. Estou dando ali como um exemplo. Sim, a gente usando o Caetano como exemplo. O Conograma. Porque ele tem um contrato assinado. Como o autor, o compositor, aquela pessoa que criou a obra musical, ela tem um contrato assinado. Porque aquela editora, ela deve divulgar a obra dele. A editora não pode sentar em cima da obra e ficar lá parada. Porque isso aí é até motivo para o autor estar insatisfeito e ele tem poder, vai ao juízo e retira essas obras de lá. Por exemplo, tem muitos hoje em dia, está muito comum, os grandes artistas, eles têm as próprias editoras deles. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, muitos. Além dos independentes. tem vários também que nem editam. Se eles não editam, a pessoa precisa daquela obra, ela vai diretamente ao compositor, vai ter que encontrar o compositor e negociar com ele os direitos da obra. E são pagamentos distintos, digamos. São pagamentos distintos. pela autoria daquela música, digamos, e o fonograma pela gravadora tem um outro valor. Enfim, são coisas distintas uma da outra. Sim, são distintas. Entretanto, elas trabalham meio que assim, uma pergunta a outra. Quanto você cobrou pela parte da editora? A gravadora. Aí a gravadora fala, ele geralmente cobra o mesmo valor. Geralmente. Pode extrapolar um pouco. Ou não. Mas geralmente tem esse. Que eles falam que é o most favorite nation. Que o que paga para um se paga para o outro. Entendi. É um princípio. É um princípio. Agora, uma outra coisa também. Esse assunto rende muito pensamento. Ah, esse é um assunto para dias. Rende muito. Rende muito. A gente não vai ficar só nisso aqui. A gente vai mudar já. Mas só para tirar uma última dúvida. Eu vou para uma editora. Eu quero uma música do Caetano. Eu vou falar com a editora uns, digamos. E eu vou querer interpretar. No caso, porque eu não sou cantor. Mas digamos que eu fosse cantor. Eu vou querer interpretar aquilo. Então, eu vou pedir uma autorização para poder fazer isso. Precisa ou não. E aí? Nesse caso, eu pagaria. Eu pagaria para eles um valor. Para a editora. E para o fonograma, não. Porque eu seria o próprio cantor. Então, seria uma gravação minha. Exatamente. Você iria à editora e falar Eu, Gustavo, quero gravar a música O Leãozinho, do Caetano Veloso. A editora vai te passar algumas regras que você vai ter que seguir e vai te cobrar um valor. Esse valor pode cobrar antecipadamente ou pode cobrar sobre vendagens, distribuição. Aí vai depender da negociação. Ou então um duplo, né? Vai dar umas luvas e depois continua ganhando. Sim, pode. É tudo negociação. Sim, sim, sim. Ela pode cobrar antecipado. Olha, para eu liberar isso aqui para você, você vai colocar onde? No Spotify? Onde é? Então, no Spotify eu vou receber tanto, você vai receber tanto. Em CD, depende das faixas, há geralmente uma fração que é cobrado pelo número de faixas. Mas eu acho que CD hoje em dia não está muito assim funcionando. Está tudo muito a distribuição digital. Então, essas editoras e as gravadoras têm contratos com as plataformas. E eles recebem dinheiro. Não, as gravadoras recebem um bom dinheiro. As editoras, não. Os autores são mais prejudicados. Sim. É, doutora. Enfim, é um assunto que rende muito. Ah, é um assunto para aulas. É para aulas. Isso. Mas aqui a gente quer fazer um panorama maior. Então, vamos também falar de outras áreas aqui. Doutora, então, falando ainda sobre esse assunto, vem à cabeça nos casos de menor de idade. Essa autorização desse direito de imagem de menores. Como fica? Menor de idade, né? Ele... A autorização, geralmente, ela é dada pelos pais, né? Os responsáveis pela criança. Então, ela que assina o termo. Dá um exemplo. Uma equipe vai fazer uma filmagem em uma escola, né? Na hora que as crianças estão brincando, lá no parquinho, ou estudando. Geralmente, ela vai antecipadamente à escola, conversa. E a diretora da escola pede uma autorização a todos os pais. E os pais dão essa autorização à escola. E a escola fornece. Agora, se você quer determinada criança, os pais é que respondem. Porque eles são menores de idade. Tem o ECA, né? Que protege a criança, a imagem. Criança é um... Tem um estatuto da criança. Tem um cuidado maior. A criança é um adolescente, sim. E uma mãe e um pai que tem autorizado uma criança de oito anos, digamos. Fez um comercial e já está lá autorizado. Ela pode autorizar até depois de a criança se tornar maior de idade? Ou tem um... Não, maior de idade ele passa a assinar. Não, mas eu digo o seguinte. Digamos que eu tenha... Quando eu tinha oito anos, o meu pai me autorizou. E agora a empresa que fez o comercial comigo vai reutilizar a imagem. E eu não sou mais menor. Aí ela tem que vir renegociar comigo, isso? Ou que o pai já deu lá atrás, já vale? Digamos que o comercial valia pelo prazo de 70 anos. Cabe isso? Não, digamos, eu tinha uma hipótese. Nem sei se vale a pena falar, mas eu pensei assim. É porque o comercial fica tão pouco no ar. É muito, né? Mas foi um filme, digamos. Não tem que revisitar isso, não, né? Uma vez que o pai... Ele deu na época, sim. Pronto, não tem que voltar a falar com a criança. A não ser que, daquele filme, você vai fazer uma outra, uma minissérie, alguma coisa, e ele já seja maior de idade, e aí ele pode negociar. Sim. Mas, geralmente, se o pai autorizou lá atrás, pronto, já está feito. Está autorizado. Tem que voltar a falar de novo, caso a criança tenha virado maior de idade. Está pronto, né? É, a não ser isso, né? Daquela obra que ele autorizou, você vai fazer uma reprodução, vai fazer um spin-off, alguma coisa daquela obra, e aí ele já pode negociar. Aí teria que voltar a falar sobre aquilo. É, voltar, eu, como eu sou muito, assim, correta, para mim tem que ser tudo muito certo, eu entendo que eu, se eu tivesse uma obra, que naquela obra tivesse um termo do pai, que assinou pelo menor de idade, após completar os 18 anos de idade, eu analisaria se eu iria ou não... Voltar a pedir. Voltar, é, fazer uma aditiva, né? Naquele tempo, um aditamento. Sim. Porque ele agora já responde, né? Exatamente. Porque o pai que estava... Por isso que me veio à cabeça essa indagação aí, né? Porque aí não é mais a criança, já é o maior. Não é mais a criança, sim. Não é mais, exatamente. Eu acho que um aditivo funcionaria, entendeu? Esse é meu entendimento, entendeu? Eu não sei se é entendimento de outros colegas, não sei. Esse é o meu. Sim. É, mas o fato é que quando tem menor de idade, tem precauções, tem um cuidado maior, né? Muitas, muitas. Tem limitação de horas, enfim, tem que ter um cuidado muito grande, né? Quando tem menor de idade envolvido, sem dúvida. Sim, 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 sim. E aí não vai caber a gente falar aqui que não é o objetivo, né? Mas é um detalhe que vale a pena buscar e ter muita idade, né? Doutora Berenice, a gente agora vai partir para o ponto da realização. A gente vai fazer uma produção, uma obra audiovisual ou teatral, enfim. Do ponto de vista legal, qual o primeiro passo a gente tem que dar? Olha, o primeiro passo. Você tem uma ideia de fazer uma obra audiovisual ou teatral. Primeiro, você tem que concretizar aquela ideia. Porque se a ideia ficar só na sua cabeça, ela não tem proteção nenhuma. E não vale nada também, né? Não vale nada em lugar nenhum. Se a ideia é na cabeça, não é? Aí você vai o quê? Você vai fazer uma sinopse, um argumento, né? E a partir do momento que você tem a sinopse ou o argumento, você vai à Biblioteca Nacional para fazer esse registro. O registro, ele não é obrigatório, tá? Ele é meramente declaratório. Mas se você quer fazer uma produção audiovisual, geralmente a ANSINE exige esse registro junto à Biblioteca Nacional. Tá exigindo, tá exigindo. Então, a Biblioteca Nacional, ela tem um departamento específico para isso, que se chama EDA, Escritório de Direitos Autorais, que fica na biblioteca, dentro da biblioteca. Então, você vai na biblioteca, entra no site, né? Se não puder ir na biblioteca, ainda mais agora com essa pandemia. E quem não for também do Rio de Janeiro, Brasil inteiro, que a gente está falando. É o Brasil inteiro. Você vai, você vai, entra no site e tem todo um formulário que você preenche, né? Faz um pagamento, porque você pediu o registro, você paga um valor, não é de graça. Então, a Biblioteca Nacional, ela tem já uma tabela para fazer esses pagamentos. Aí você faz o pagamento, pega toda a documentação que você tem e entrega a Biblioteca Nacional. A partir desse momento que você entregou a documentação e você entregou a guia paga, a Biblioteca Nacional vai te dar um protocolo, que esse protocolo você vai guardar com você até que a Biblioteca te envie a certidão. E ela enviando essa certidão, essa certidão, ela é válida. É a partir dali que você demonstra que você tem a validade, né? Que aquela obra é original, que ela é sua, que você fez o primeiro registro. Mas, como eu te disse, isso é somente declaratório, porque a própria lei de direito autoral, ela mesma dispõe lá que o registro de obra, ele é indispensável. As pessoas geralmente registram, né? Para ter uma segurança de não chegar a terceiros e avisar que aquela obra é dela. E assine, pedir determinados... Você vai procurar incentivos fiscais, né? Podem pedir também. E é isso. É uma garantia também de prova, né? Que você tem a autonomia. Já houve casos até recentes no ramo teatral, que eu tive conhecimento, de alegarem que aquela ideia já tinha sido executada por um outro ator numa outra obra teatral e deu muito o que fazer. Deu uma polêmica grande. Então, se tivesse essa comprovação do registro na biblioteca, teria evitado bastante problema. Certamente. Sim, sim, sim. É bom. Eu acho que eles dão um prazo de até 180 dias para te dar uma resposta. E aí, após o registro, você tem que estar sempre consultando o site, lá da biblioteca, para dar uma olhada como é que está andando esse processo. A Biblioteca Nacional, ela tem um atendimento ao público em 11 estados do Brasil, né? Todo o processo é feito no Rio, né? Que é a sede principal. Mas 11 capitais do Brasil, São Paulo, Amazonas, vários outros, tem o atendimento. Então, doutora, a gente, para ter um acesso fácil, a gente vai pelo site, né? Da Biblioteca Nacional. Sim, vai pelo site, pela Biblioteca Nacional, que é bn... bn.gov.br, né? É, bn.gov.br. E dentro desse site, você procura lá, EDA, que está tudo explicado. Estão várias explicações, tem várias perguntas e respostas. O EDA é o Escritório de Direitos Autorais. É, é o Escritório de Direitos Autorais, que fica dentro da Biblioteca Nacional. Entendi. Esse EDA é o que cuida dos registros. Perfeito. Perfeito. Maravilha. E aí, você, de posse do teu registro, enfim, como a gente viu, no audiovisual é obrigatório, é um cine, enfim, parte teatral nem sempre, mas sempre é bom a gente ter esse registro para provar a autoria, para que ninguém... Sim, sim, sim. Plagiou uma obra, digamos, né? Imagina, para você provar que aquilo não é plágio. Exatamente. É um instrumento importante, né? Agora, passamos o registro, né? Passamos a Biblioteca Nacional. Vamos para a contratação, para aquelas etapas fundamentais também, para a gente ter uma obra corretamente produzida, digamos, com todo o cuidado da legislação, né? E aí, vamos para os contratos? Vamos, vamos para os contratos. Por quê? Os contratos são importantes porque eles dão garantia, né? Até para você publicar, vender sua obra, comercializar sua obra. E você se sentir seguro, né? Daquilo que você produziu, você vai ter como explorar. Porque você não pode produzir e deixar sua obra enjaçada numa prateleira. Então, nesse caso aí, o primeiro que a gente começa é na importância dos contratos, né? São os contratos de sessão de direitos autorais, né? Que pode ser de sessão e pode ser de licenciamento. Geralmente, é de sessão. A gente pede mais de sessão. Então, os itens mais importantes nesse contrato que devem conter é o seguinte, é o objeto. Qual é o objeto daquele contrato? O objeto é a compra dos direitos autorais da obra X para a produção da obra audiovisual tal. Esse é o objeto. O objeto é uma das coisas mais importantes do contrato. Quanto mais claro, melhor. Aí tem o prazo de utilização, né? De quanto tempo você pretende utilizar aquela obra que você comprou. Olha, essa obra que eu estou comprando é para ser usada a minha obra audiovisual que vai ficar por 70 anos. Ou na negociação, eles podem falar, olha, eu vendo pelo prazo de 10 anos. Porque depois de 10 anos, eu quero renegociar. E se não citar prazo, é complicadíssimo. Porque se entende que são 5 anos. Se não citar, se entende que são 5 anos? Se não citar o prazo. Olha, isso eu não sabia. É, 5 anos. Mas você pode colocar, enfim, quer colocar 50 anos, você coloca lá também, né? Você coloca prazo de utilização. Pelo prazo de proteção da obra audiovisual conforme legislação vigente. E isso também para teatro. Digamos, também pode ser para teatro. Não é só para audiovisual. Para todos. Se você vai comprar uma obra para fazer uma peça teatral, também põe. O preço e a forma de pagamento, né? Que você... Quanto é que você está pagando? Como é que você vai utilizar? As modalidades de utilizações. Quais são as mídias? Isso é importante, né? Uma obra audiovisual. Você quer comercializar. É aquilo que eu falei. Você investiu dinheiro, né? Você contratou pessoas, você usou intelecto, né? Então, isso aí você vai querer divulgar o máximo que você quiser. Você vai ter que explorar a obra. E tem uma coisa nova, doutora. Agora, por exemplo, com a pandemia, a gente tinha contratos de peças teatrais, por exemplo. Porque a gente tinha um contrato para exibição no teatro, ao vivo, presencialmente. E agora está acontecendo muito de a gente precisar transmitir peças, né? Porque não é possível. É o teatro, por enquanto, nesse momento que a gente está gravando, né? Então, a gente tem que recorrer à transmissão que não estava prevista no contrato. Então, isso pode... Claro que eu acho que muitos autores não terão problema, porque estão entendendo o que está acontecendo. Mas pode acontecer de alguém que disser, não, eu autorizei você a fazer apenas no teatro ao vivo, então, transmitir não está lá. A gente tem que falar novamente. Eu acredito que isso não seja comum. E nem acho que deva ser, porque é um momento muito delicado para todos, né? Mas é uma questão contratual aí que a gente enfrenta, né? Sim, sim. Nesse caso aí, quando você fez o contrato, lá foi só para teatro? Ou que essa peça de teatro também poderia ser distribuída pela internet e tal? Aí vai depender do primeiro contrato. Geralmente não tinha essa previsão. Pois é, mas isso aqui, de repente, a partir de agora é bom, né? Vale a pena já colocar, né? Mídias digitais, as plataformas e tal. Por quê? Você fez o contrato para exibir ao vivo. A partir do momento que você coloca aquela peça de teatro na internet, no YouTube, você está fixando aquela obra bem material. Então, nesse caso aí, carece de autorização, sim, de todos os envolvidos, né? Os atores, o elenco principal, o diretor, tudo. Isso aí pode ser feito através de um aditivo. Não precisa fazer um contrato. Faria um aditivo. Esticando, né? Estendendo esse prazo também para plataformas. Eu já pensei numa analogia, doutora. Uma analogia que eu pensei agora. Uma analogia. Digamos que você vá transmitir aquele espetáculo apenas ao vivo. Começou às 21 horas, acabou às 22h10. Você não está fixando, porque no momento que acabar a apresentação, tchau, ninguém mais tem acesso. Você não tira aquele formato ao vivo, ele continua. A diferença é que ele não está sendo presencial para o público naquele momento, né? Mas ele não perde o caráter ao vivo dele. Nesse ponto, não teria um problema contratual, né? Porque ele continua. Eu entendo que ele, ao vivo, mas você fixou para você colocar ele ali na internet, no YouTube, você colocou ele em algum material. Mas ele pode ser fixado depois, apenas para ser visto ao vivo. digamos, né? Você abre um canal que nem a gente. Se a gente transmitisse agora a live, essa live vai acabar e eu não vou ter aquela opção que a rede social coloca de deixar gravado. Eu vou apagar em seguida. Aí, ok. Foi ao vivo e foi. Pronto. Ok. Se é ao vivo, é ao vivo. Foi. Ao vivo, você vai somente relacionar, informar o ECAD. O ECAD, às vezes, ele tem uma forma de trabalhar ou de outra, informar, né? Se tiver músicas de terceiros que não foram compostas exclusivamente para aquela peça, você informa o ECAD. Porque o ECAD, ele vai receber pela plataforma, o YouTube, que paga o ECAD, mas se o ECAD pagar, ele precisa ter informação dessas músicas. Sim, sem dúvida. ele não distribui e o autor não recebe. Agora, se foi, você encomendou, você está fazendo uma peça de teatro e você encomendou um maestro para criar trilha específica para aquela peça sua. Original, né? É original. Você só vai informar a sociedade dele, perguntar qual é a sua sociedade. aí só a sociedade que recebe essa informação. E eu posso até, no caso, se for um maestro que eu contrate ele pessoalmente, digamos. Eu contratei um maestro para fazer todas as músicas originais. E ele que vai me falar, olha, você deve falar com a sociedade ou eu sou obrigado a falar com a sociedade se ele não fizer parte, por exemplo. Não, né? Não, ele pode falar. Quase todos têm uma sociedade. ele pode pegar essa listagem das obras que ele fez e informar a sociedade dele. Eles têm acesso aos cadastros na sociedade. Sim, sim. Mas digamos que eu tenha um maestro que não seja afiliado, eu tendo autorização ou contrato com ele eu estou garantido com os direitos totalmente plenamente pagos e estou preocupado. Sim, sim. Mas hoje quase todos têm. A interesse deles tem, sim. Quase todos. eu não conheço um que não seja afiliado a uma sociedade. Se tivesse, são poucos. Aí você paga pela sociedade. É isso? É, a sociedade aí ela vai negociar com você. Uhum, sim. É, já aconteceu de... Eu já tive essa experiência, né? De contratar um maestro, já tive. Foi feito com o maestro um contrato e também teve uma participação da sociedade de uma outra forma. uma arrecadação mas eu tive um contrato direto com o maestro. Exatamente. Eu fazia isso. Com você também, você vai fazer uma obra audiovisual, você pode contratar um maestro para fazer toda a trilha. Henri Marcini, quantas trilhas o Henri Marcini fez? O Ennio Morricone, quantas trilhas, né? Aqui no Brasil, o próprio Roger Henri, o Roger, o Roger, o Roger, espetacular, sim. O Roger é muito bom, sim. Apenas para citar um deles, né? Que a gente tem muitos, mas o Roger... E o Roger, né? O Roger, ele é independente, né? Ele tem uma sociedade, mas ele que produz tudo é da empresa dele. Então, é tudo negociado com ele. Ele não tem nem editora, ele cede todos os direitos. Sim. É, só para a gente lembrar... É porque eles são muito, é... são muito autônomos, né? Muito dono das obras dele, que isso é muito bom. Sim, exatamente. Com certeza. Às vezes você tem mais facilidade para negociar. Bom, retomando aqui... E aí a gente estava falando, né, sobre as modalidades de utilização, né, dos contratos, a possibilidade de utilizações, tipo assim, esse filme... Estou produzindo um filme, mas esse filme, depois eu quero que vire uma telenovela. Então, tudo isso tem que constar no contrato. O contrato, ele tem que esclarecer, dispor de todas as mídias que você quer utilizar, né? Todos. Porque o que não estiver escrito ali, você não pode, não pode disponibilizar. Aí vem a novas tecnologias, né? Vamos dizer, hoje tem uma tecnologia e tem outras novas. Muitas pessoas, muitos colegas, eles costumam colocar ou novas mídias a serem inventadas, ou então a gente coloca aperfeiçoamentos de novas tecnologias. Isso também vale a pena colocar. Aí nos contratos colocam o território, se é Brasil, exterior, geralmente, né, é mundo, né, porque você exibir só no Brasil, depois você vai jogar isso aí numa plataforma, é bom colocar o território, o prazo para a conclusão daquela obra, também é bom colocar, e o fórum, você coloca, elege-se o fórum da comarca do Rio de Janeiro para dirimir qualquer dúvidas que venham a surgir, né, ou que porventura venham a surgir ou não a surgir, ou que sejam inicialmente, amigavelmente, tudo se dá um jeito, mas o fórum, ele é importante, já designa o fórum. Sim, sem dúvida. Aquele fórum, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja, isso é importante constar. Sim, sem dúvida. E outras coisas, também é bom constar atualmente nos contratos, após essa epidemia, é os casos de, caso fortuito ou força maior, que também é importante colocar para não, né, ter impacto. às vezes você fez um contrato lá atrás, né, e surgiu a pandemia, a produção não andou, aí você tem que fazer uma revisão desse contrato, renegociar o contrato. Sim, que é o que está acontecendo agora. E aí, de repente, se colocar, em caso fortuito ou força maior, vai que colocar essa cláusula, né, as partes, decidirão como um acordo, né, ninguém sabe como pode demorar. É, porque agora o impacto está tendo no setor cultural, claro que em muitos casos vão ter que ser revistos, de contratos. Contratos de aluguel, né, você alugou o teatro, né, salas de cinema, todos os contratos. Frasos de lançamento, enfim, e até mesmo do objeto, sabe, doutora? Porque tem casos que o objeto, para ser cumprido, ele ficou tão inviável com o advento da pandemia, que você vai ter que rever também. Sabe, olha, por exemplo... Mas a gente vai rever, vai rever tudo isso aí, faz um aditivo revendo aquele contrato. É, dentro da nova realidade, né? Sim, sim, é inevitável. Isso eu lembro que quando, na época que eu estudei direito, eu lembro que surgiu a teoria da imprevisibilidade por causa da guerra mundial, né? Que se vivia de uma forma, veio a guerra e tudo mudou. Então, essa revisão foi imperativa, né? Não teve como não se fazer a revisão de muitos contratos, né? É trabalhoso, né? Mas, imagina, toda uma equipe... Mas é fundamental. Uma produção imensa, você tem que rever contratos. Sim, é. Mas, enfim, o mundo nos surpreende sempre, né? Estamos sempre surpreendidos. Enfim, doutora, vamos seguir. Nessa parte de produção, eu falei da importância dos contratos, né? Eu tenho agora sobre a compra dos direitos, né? Você fez o contrato, né? Agora, você vai fazer... Minha obra vai ser baseada num texto inédito ou numa obra literária já pré-existente, numa adaptação de um texto pré-existente, em obras musicais. Então, aí tem envolvimento de todos os valores que você vai pagar por isso. Você tem que ter todos esses contratos, de todos esses direitos que você está comprando, está negociando. porque, enquanto você não tiver esses contratos assinados, vai ser tudo barrado, né? Vai ser barrado na Cine, né? A Cine vai te questionar. Cadê os contratos, né? Não, porque sempre vai ter, vai ter. O que é mais comum é você ou comprar uma obra já existente. Olha, vamos pensar aqui por alto, né? Tem uma obra que já é domínio público. Então, tudo bem. Digamos, vai montar Shakespeare. Um cara, pronto. Não tem essa questão com o autor, né? Se não for feita uma adaptação, vai montar o original, não tem uma questão com o autor. Mas eu queria comprar uma obra, digamos, do Dario Fó, lá da Itália, né? Digamos, eu vou ter que pedir, comprar a obra de lá de fora. E, geralmente, tem algum representante aqui no Brasil. Às vezes tem, às vezes não, né? Sim. Digamos que tem ou não tem. Você vai ter que ter um contrato com esse autor, né? Que está autorizando a montar, fazer aquela montagem e tal. E se for uma obra nova, ou de uma encomenda, de um texto novo, ou de uma autora que tenha, ou de uma autora que tenha feito a peça que você queira montar, você vai ter que estabelecer com ela enfim, um contrato com os objetivos daquela montagem, enfim. Então, não tem como escapar, né? A não ser que seja o caso do Shakespeare. Sim. Porque, nesse caso aí, né? Por exemplo, autores, né? Você vai ao agente, né? Quando ele tem um agente, você vai ao agente literário, ou vai à própria agência literária, né? Ou o próprio autor. É. Existe a esbate aqui no Brasil, sabe? A esbate que é a sociedade... É, tem a esbate que é através da Abramas. A esbate não existe mais, já acabou. Existe, existe. Ah, é? Está funcionando? Existe ainda. Esses dias mesmo, eu recebi um chamado para colaborar com a esbate, que está... Enfim, está num período difícil, mas ainda existe. E tem a Abramos também, que é uma associação brasileira também. É, não. A Abramos tem uma parte de teatro lá dentro. Só cuida de teatro. Tem, tem sim. E também tem a gente de músico. Os autores são conveniados. A Abramos, sim, sim, sim. Enfim, tem entidades que representam autores. Então, doutora, a gente falando nos contratos, a gente tem casos em que a gente tem coprodutoras, tem coautores, né? Que a obra não foi feita só por um autor, digamos, ou nem é feita apenas por uma única produtora. Ela ou está unida num momento X inicial, ou ela talvez venha no futuro a se agregar a outra produtora para coproduzir aquele projeto, né? Que é muito comum. Então, às vezes, você não prevê isso no início, mas pode ser necessário lá na frente. Então, é legal que o contrato já preveja isso de alguma forma, não? Sim. O contrato, quando faz o contrato, se diz, né? Gustavo, ator bilhão de ideias, né? Gustavo está negociando os direitos de uma obra X para produzir um filme. Você comprou os direitos. Depois, né? Você não viu que você... Você precisa de alguém para te ajudar naquela coprodução. Aí você firma um contrato, uma coprodutora, para a coprodutora fazer o uso de leis de incentivo, né? investir, né? Para que essa obra... Uniforças, né? Uniforças. Uniforças, sim. Então, nesse caso aí, aí vai depender do contrato que você está fechando com essa coprodutora. Uma coprodutora, geralmente, ela fica com quase 50, 40 e poucos por cento, eu acho, não é isso? É, depende muito da negociação. Depende da negociação. Então, a produtora, se ela tiver uma participação grande, ela também se torna detentora dos direitos daquela obra audiovisual. Não é só você, produtora. É você e coprodutora, né? Porque você está produzindo aquilo. E tem a coautoria, coautoria, de repente, você começou a desenvolver um roteiro e você também pediu, solicitou alguém para te ajudar ali naquele roteiro, né? Ali também tem uma coautoria do roteirista. Porque aí entra a parte de coprodução, outros canais, né? Que você também pode fechar. E nessa parte aí... É, nesse caso, o coautor, você vai ter que depois fazer um aditivo ou um novo contrato, né? No momento que, digamos, um roteiro cinematográfico, uma outra pessoa passou a integrar a equipe, você vai ter que, obrigatoriamente, também, fazer um instrumento contratual com ela, né? Com a co-produtora, sim. E com o coautor também. Com o coautor também. Sim, 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 sim. Sem dúvida. Porque a obra, onde já, você tem que fazer o contrato com o roteirista, né? Todas as pessoas, todo o elenco que esteja envolvendo. Porque o roteirista, né? O diretor, né? Da obra, seja na teatral ou audiovisual, você tem que ter contrato com todas as pessoas que estão ali envolvidas. Todos os prestadores de serviços. Todos, todos. E uma coisa, doutor, também. Eu sei que é uma coisa complexa, mas o correto é ter contrato com todos. E digamos que quem não tem recursos e tem um advogado próprio, às vezes faz parte de um sindicato, tem uma orientação do sindicato a respeito disso, né? Tem maneiras também, né? É claro que o ideal, se você tiver condições de ter seu advogado próximo, é o ideal, mas nem sempre é possível, né? Então, geralmente, os sindicatos, de alguma forma, auxiliam, certo? Sim, tem os sindicatos dos músicos, sindicatos roteiristas, tem sempre, todos, né? Tem maneiras de conseguir um auxílio em relação... Sim, só entrar no sindicato, tem muitos sites e tem muitas... Tem modelos, né? De contratos, tem todas as explicações, né? O que deve fazer ou não. E uma coisa também é sempre se informar, né? Trocar informação com as pessoas, né? Sim! Abrir uma rede de contatos, né? Nunca ficar sozinho, ah, eu acho que eu estou fazendo bem e pronto. Uma dica, sim, em termos de produção mesmo. Essa troca de informações sempre ajuda numa precaução, né? De ter problema lá na frente. Uma produção não anda sozinha, né? Ela precisa de uma equipe ali dando suporte, né? O diretor, né? Para aquela obra nasça, né? Nasça, seja distribuída e seja economicamente também, né? Que traga valores econômicos, né? Porque você investiu naquilo. É, com certeza. Com certeza. Ainda uma outra questão, doutora. Digamos, a obra... Digamos, se a gente pegar como exemplo um filme, certo? Ele teve seu lançamento, que é o ponto final, digamos, da produção de um filme, né? Ele começa lá na ideia original, roteiro, produção, enfim. Chegamos no lançamento de um filme. A propriedade desse filme é do produtor, do coprodutor? Como... Claro que cada contrato tem uma questão, mas em geral, em geral. De quem é a propriedade? Em geral, geralmente, o proprietário da obra audiovisual, teatral, é a pessoa que produziu. Ela que investiu o dinheiro, ela que pode disponibilizar da obra, que pode vender, pode colocar no streaming, pode colocar no DVD, pode fazer até na novela, tudo vai depender do contrato. Geralmente, o proprietário da obra audiovisual ou teatral é quem produziu, é o produtor. E a produtora, a empresa produtora que detém os direitos. É, ela tem os direitos. Aí tem aqueles casos, se tem uma produtora que ela detém um percentual muito alto, ela também é dona daquela obra. Uma coprodutora, no caso, né? Uma coprodutora. É, uma coprodutora. Digamos, tem um filme que tem uma produtora independente, que tem 51%, aí tem uma outra coprodutora com 40% e uma terceira ainda com o quê? 9%, digamos, né? As duas primeiras são proprietárias. Mas a outra também é proprietária, não numa menor proporção. É, numa menor proporção. Numa menor proporção, sim. Na menor proporção. Se tem todos que contribuíram ali, economicamente, investiram valores para aquela produção, eles têm direitos naquela obra. É. Você presta contas a eles. Agora, o proprietário é você. O que acontece também... Você tem um sócio, mas você é o proprietário. É, é só para o pessoal não confundir a questão de patrocínio. Tem patrocínios que você pode ter empresas aportando dinheiro a título de patrocínio mercenato, digamos. Sim. Não entram como coprodutoras. Mas tem casos que as empresas entram com valores, também com a negociação de direitos patrimoniais. Então, elas se tornam sócias também daquele projeto. Entende? Elas são coprodutoras. Então, tem um pouco de uma diferença aí. Geralmente, geralmente, o que a lei diz é isso. O proprietário é aquele que produz a obra. Sim, sim, sem dúvida. Sim, sim. Então, doutora, a gente está falando aqui nesse ponto mais especificamente sobre uma obra audiovisual, digamos. A gente tem uma produtora que detém os direitos, temos ainda uma exibidora e temos ainda uma distribuidora, no caso. Quem não entende muito bem o que é cada um, qual o papel de cada um nesse ciclo de produção? A produtora vai produzir juntamente com a coprodutora que está dando algum suporte. E a distribuidora vai distribuir aquele filme. É também assinado um contrato que ela vai distribuir esse filme em determinadas salas de cinema. E ela vai participar, geralmente, da estreia, ela estipula, tem todo um trâmite a ser seguido de acordo com o que está negociado entre você, produtora, e você, distribuidora. E, mesmo assim, se você tem uma coprodutora, a coprodutora também participa dessa negociação com a distribuidora. Claro. Pelo menos foi, assim, foi uma experiência que eu tive recentemente. Claro. A coprodutora assinou o contrato juntamente com a produtora. Foram três assinaturas. Sim, sim, sim. E a distribuidora, digamos, ela pegou uma distribuidora que tenha, digamos, salas próprias. Digamos. Se a gente usasse, por exemplo, o Unibanco Cultural, a Artiplex, ela tem salas em quatro cidades. Ela vai ser uma distribuidora para as salas dela também e para outras que não são do grupo dela. Digamos, tem um grupo de cinemas lá em São Luís do Maranhão. Ela também vai oferecer aquelas cópias, enfim, do filme para que seja também exibido lá. A gente falando aqui no caso do cinema. Então, esse papel da distribuidora que, justamente como o próprio nome fala, de distribuidora, ela vai pegar aquele filme e colocar em salas de cinema. Que agora são difíceis porque a pandemia não está deixando. Mas, enfim, assim que voltar da pandemia, a gente espera poder ir ao cinema para assistir nas salas de cinema mesmo. E aí o papel da distribuidora é fundamental. 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 se não houver uma distribuidora, você será o distribuidor. Como é que você vai fazer isso? Porque a distribuidora conhece o mercado. Eu acho que aqui, nessa parte audiovisual, cada um tem que ter seu conhecimento. E tem partes também internacionais que a distribuidora vai distribuir internacionalmente. Sim, sim. Para os países, enfim. Aí ela tem o percentual, tem os contratos que estabelecem percentuais, quais são as obrigações dela. Tudo está estipulado em contrato. Tudo é contrato. E ainda, para fechar esse ciclo, aqui tem, no caso do audiovisual, tem a exibidora também, que é aquela sala de cinema que vai exibir aquele filme lá. Que é uma outra parte do contrato, dessa cadeia toda. E tem vezes que a distribuidora também é exibidora. Sim, às vezes. E agora a gente falando ainda sobre essa utilização de obras protegidas. A gente tem alguns casos em que não são devidos, que você não precisa necessariamente pagar os direitos. Isso não quer dizer que a gente vai violar nenhuma lei. A gente só tem alternativas para isso, para conseguir essas autorizações. Certo? Sim. Tem sim, realmente. você pode utilizar obras, olha, não tenho tanto um orçamento apertado para eu pagar direito, estou zerado e quero produzir algum conteúdo para colocar no YouTube. E aí, o que eu faço? Aí você pode fazer o seguinte, tem sites que dispõem arquivos para você utilizar imagens, músicas sem pagamentos. alguns com pagamentos e outros sem. Por exemplo, tem bancos de margens. Bancos de margens, eles geralmente também dispõem sem pagamento. Mas, geralmente, você deve ler lá todos os termos. Antes de pegar, opa, esse banco de margens aqui é royalty free. Eu vou utilizar essa imagem. Está free, mas não é bem assim, não. eu aconselho que leia o regulamento deles, porque pode ter alguma pegadinha ali que não é tão fria assim. É um free que é meio, não é tanto. Então, tem muitos sites que dispõem. Você tem que citar a ponte, tem coisas que as pessoas às vezes esquecem. Sim, sim, sim. Até pode ser isso. Pois é, você quer fazer um vídeo com o YouTube. O próprio YouTube tem uma biblioteca de áudios, do áudio do YouTube. Então, ali tem muitas produções musicais, tem efeitos sonoros, que os royalties são livres, você pode utilizar, mas você sempre vai ter que dar o crédito. Isso é um detalhe que as pessoas esquecem às vezes. É, e dá o crédito. Ah, não, isso aqui é gratuito, não tem problema, mas tem que colocar o crédito. Quando você sobe no YouTube, geralmente, tem um espaço lá para você colocar todas as informações. Muitas pessoas é que passam despercebido, não colocam. Então, isso aí é complicado. Coloca porque ali está claro, olha, é banco de áudio do YouTube. Aí o YouTube mesmo vai te falar como fazer. E o próprio YouTube tem lá vários procedimentos para utilizar as obras deles. tem outros também que eles falam de creative commons. Creative commons também você pode utilizar sem custo, mas também tem algumas regras. Essas regras você tem que ler, porque eles falam lá, porque aquele conteúdo que você utilizou do creative commons, aquela obra que você usou, aquele produto deles, terceiros também pode utilizar. Mas é uma espécie de um selo, o creative commons? um selo. Digamos, eu sou um autor, eu crio uma obra e eu quero deixar ela disponível como creative commons. Eu vou colocar lá um selo de que essa obra é dessa natureza. Eu queria entender um pouco melhor, como é que eu vou identificar o que é um creative commons? Ele está lá, ele está com sinal. essas licenças, essas licenças geralmente elas têm o sinal do creative commons, então já sabe que é. Então você, a partir do momento que você usou e você colocou aquele selo deles, aquilo ali está claro que terceiros podem utilizar. E você também pode utilizar de terceiros. Se tem o selo de creative commons, você pode usar, mas você lê porque eles têm várias formas de licença. Mas pensando na lógica, eles querem colocar isso para que as pessoas conheçam a obra. É isso, né? Sim. Eles estão abrindo mão de receber algo que eles querem, enfim, difundir o que eles criaram. É isso, né? Esse é o conceito por trás do creative commons. Todos os sites do governo, Ministério da Cultura, é todo creative commons. Você pode utilizar lá. Pode utilizar tudo que está lá. Enfim. É verdade. E tem isso, né? também de músicas sem custo, né? Ou peças, né? Sem custo, né? Que já caíram em domínio público. Tem imagens de domínio público, fonogramas, músicas. É tudo uma questão de pesquisa. Você tem que estar muito certo do que você está pesquisando. Porque é aquilo que eu coloquei. Às vezes, a música é de domínio público e a gravação não é. Então, essas são algumas formas. Algumas. Tem várias outras que você pode utilizar sem pagar direitos autorais. E os créditos são sempre devidos. Isso sempre. Sempre. Sim. É. Agora, tem muito banco de imagens, banco de músicas, que eles são royalty free, mas você tem que pagar uma anuidade ou mensalidade. Então, você paga a mensalidade lá e aí lá você pega aquela música e pode usar. Eu tenho. Eu faço parte de um, por exemplo. Isso é ótimo. Eu paguei por um ano e eu vou usar músicas que são ótimas, mas eu tive que pagar por um ano. Sim. Eles fazem isso. Eles te dão, né, para você experimentar por um prazo ou se você não tem fins comerciais, também você pode utilizar. E tem várias licenças. Licenças sem custos e sem custos. Lógico que a questão com o curso tem uma qualidade melhor, né? Tem músicas cantadas. Tem muitas músicas. Tem vários tipos. É imenso o arquivo. É imenso. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena. Não é caro, não é caro. É. E relativamente, não é? É, esse que eu comprei até eu achei um pouco caro, sabe? Enfim, eu achei um pouco caro, mas acho que está valendo a pena. Foi por um ano. É, porque a qualidade é boa. A qualidade é espetacular. É espetacular. É o artlist. Aqui não é nenhum lugar para fazer merchandising, mas é o artlist que foi um pouco caro, mas as músicas são incríveis. É, porque eles contratam, né? Eles contratam cantores, todos os músicos, né? Para criarem aquelas obras. E eles cedem aqueles direitos. Aí eles montam aquela plataforma digital de obras. E é fácil de achar, enfim, tem o mood da música. Tem várias. É incrível. É incrível. Muito bom. Realmente, às vezes vale a pena. Então, e a gente falando sobre a questão do que chama no mercado, né? O que o chefe musical, que é a relação das músicas, né? Como que se dá? Porque é uma coisa muito importante na arrecadação de direitos. Sim. Sempre que você fizer uma produção, você deve preencher, no final, né? o filme, né? A obra audiovisual, ela é toda editada e depois ela é sonorizada. Quando ela é sonorizada, na parte de edição, sonorização, você já deve ir listando todas as obras que você utilizou. Aí você tem que ter o título da obra, a minutagem que ela for utilizada, o nome dos autores. Você deve fornecer onde ela entra, né? A minutagem, a cortagem, tudo. E o final, quanto foi aquele final de minutagem? Por que que esse que o chefe é importante, tá? Esse que o chefe é disponibilizado no site do ECAD, tá? Só procurar ECAD, o site que está lá. Então, nesse, e as próprias editoras, gravadoras, também têm. Porque se você não indicar essas músicas, quando a obra audiovisual foi exibida em qualquer plataforma, os autores e compositores e as gravadoras, editoras, os músicos, eles nada receberão se não tivesse que o chefe. Por que? Com base nesse que o chefe é que o ECAD vai distribuir os direitos de execução pública. O cinema já paga o ECAD um valor, né? Porque tem o contrato entre o ECAD e os cinemas. Então, o ECAD, quando o filme é exibido, ele com aquela ficha, com todas aquelas informações, ele distribui esses direitos. Então, é um documento muito importante. Sim, sim. Sim. Bom, a gente está se encaminhando para o final. E casos, doutora, de, por exemplo, você coloca um conteúdo no YouTube e lá você acabou não pedindo uma autorização, deixou lá. Acontece de caso de remoção de conteúdo, né? eles tiram do ar. Como tem sido isso hoje nesse universo da internet, né? Que é novo para todo mundo. Ainda tem dúvidas, né? Em como está acontecendo isso, os robozinhos que falam. Você ainda tem tido experiência nesse universo de YouTube e tudo mais? Como está sendo? o YouTube tem contrato, né? Estou falando aqui do Brasil. Não só Brasil, mas no mundo. Mas, como a gente está no Brasil, o YouTube tem contrato com as editoras musicais que pertencem à sociedade UBEN. Então, ele fechou com UBEN, porque a UBEN tem todas as editoras ali congregadas. Para quem não sabe o UBEN, para quem não conhece o UBEN, o que é a UBEN? A UBEN é a União Brasileira dos Editores Musicais. Vou dar um exemplo. A Warner, Music, a Sony, todas as editoras onde os autores editaram as obras deles, elas não ficam sozinhas. Elas têm uma associação, como se fosse um sindicato, né? Elas têm uma associação que sempre tem assembleia, aí eles discutem valores que serão cobrados, o que está acontecendo no mercado, tem a parte jurídica que cuida. Então, é uma comissão formada por diretores de editoras que representam o UBEN. E as editoras seguem as regras, as quais são filiadas ali. Muitas não são, até porque eles cobram uma taxa. Como tem a UBEN, tem também de editoras independentes. Nesse caso aqui, o YouTube fechou o contrato com as editoras, com a UBEN, que representa as editoras, e fechou também com as gravadoras, e fechou também com a Cade. Ele fechou tudo. Então, o que ele faz? as gravadoras disponibilizam os fonogramas delas, todos de artista, Beyoncé, Caetano Veloso, ele disponibiliza para eles. Quando essa música é executada, a parte lá da gravadora recebe um percentual. o ECAD recebe um percentual e a UBEN também recebe um percentual. Isso é para streaming, sempre que tem streaming, recebe um percentual. No caso de você produzir, vou produzir um produto específico para o YouTube. E nesse YouTube, eu vou colocar uma música do... Estou se sentindo muito, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eu coloco uma música do Gilberto Gil. Eu, como produtora, terei que ir à editora do Gilberto Gil e à gravadora do Gilberto Gil e pedir autorização para fixar aquela música no meu produto. A partir do momento que eu fixei aquele produto lá, eu vou preencher todas aquelas informações, música tal, da editora tal, tudo que... a plataforma te oferece para preencher isso, isso sobe. Quando sobe, o YouTube, quando lê lá, ele tem uma... Ele tem tipo um... Como se fosse um robozinho que ele detecta as obras. Se ele detectar uma obra que não tem autorização, ele vai derrubar esse conteúdo. Ele derruba. E aí, o que você tem que fazer que é dono do conteúdo? você vai verificar. Eu pedi autorização para isso. Se você não pediu, você vai pedir e vai entrar com a contestação. Você envia uma própria contestação para o YouTube. Aí o YouTube vai verificar, porque o YouTube não é ele que acontece, é a maquininha que acontece, é o robozinho, porque aquele produto é da gravadora. o YouTube, ele não faz mediação de propriedade de direitos. Quando ele recebe essa notificação, ele envia para quem notificou. Quer dizer, foi o robozinho da Warner, foi o robozinho da Sony, qual foi? Então, aí ele te notifica e você entra com a contestação e explica. Eu me lembro bem que eu atendi uma produtora e ela precisava de um fonograma, não tinha muito, não tinha um valor expressivo para pagar, porque era importante. Aí eu consegui um fonograma de domínio público e indiquei para o filme. Falei, pode colocar, porque é de domínio público. Depois eu recebi um e-mail da produtora avisando, Berenice, meu conteúdo caiu, e agora? Aí eu liguei para ela, escrevi tudo que ela deveria, explicar na contestação, e aí ela contestou e o vídeo sumiu, voltou novamente e nunca mais saiu. Por quê? Aquele fonograma que ele pensou que não era de domínio público, ele falou que era da Warner, e eu provei para eles que não era da Warner, que era de domínio público. Então, quando acontece isso de derrubar seu vídeo, você tem que contestar. Se você não quiser contestar, você reedita aquele vídeo e sobe. Então, daí a importância de você ter todos os direitos. Total. É inevitável, né? Como a gente está falando aqui o tempo todo. e cada vez mais eles estão, como se diz, se tornando... Aparelhados. Mais aparelhados, sim. Tipo assim, porque como eles chamam, é um código assim, o que chama é content ID, de esse robozinho que identifica o material que é protegido por propriedade intelectual. Agora, eu soube também que o YouTube, durante o upload que você faz, ele ali já corrige o vídeo antes que ele seja publicado. Aí ele ajuda a punir... Ele ajuda que o YouTube te pune por essa... Faça uma punição por esse vídeo. Quando você sobe, ele já diz que ele tem material violado. Ah, entendi. Sim, sim. Também na rede social, também tem... YouTube, Facebook, também acontece isso, às vezes. Acontece. Não é possível, é material protegido. Sim. Aí você tem que contestar e é fácil contestar. No próprio YouTube tem lá, né? Tem um... um íconezinho que você faz a contestação. Sim, sim. Muito bom, doutora. Realmente você fala, olha, eu usei... Eu usei um pequeno trecho, né? Porque era pra eu falar da Beyoncé, eu tava fazendo um material sobre a Beyoncé e usei três segundos. Que é uma coisa também que vale a pena ficar claro, que as pessoas pensam. Ah, eu vou usar só três segundos de uma música. Ah, eu acho que eu não preciso pedir autorização, não. Precisa, sim. Autorização não independente. Você pode usar três minutos, você pode usar dois segundos, você tem que pedir autorização. A não ser que sejam casos jornalísticos, né? Que entra aquele fair use, que você tá usando uma música pra fazer uma citação. É faleceu o Frank Sinatra. Aí você coloca uma música lá, o Frank Sinatra cantando, aquilo ali é um fair use. Mas você vai colocar um produto que não tem nada a ver, e é complicado. Entendi. Mas você fica... Eu não sei se é lenda urbana, o que que, da onde surgiu, porque até pra mim também, eu tinha na cabeça que 15 segundos era tolerável. De até 15 segundos não tem que fazer nada. Eu já ouvi várias pessoas falarem isso também. Mas não. Não existe, né? Não. Não existe. Você pede autorização. Se você vai fazer, eu só vou usar um segundo, você tem que me autorizar sem custo, mas você tem que pedir autorização. porque muito já se falou. Não sei de onde surgiu isso, mas de 15 segundos não tem que ter nada. É igual a questão das lives, né? As lives, tinham lives patrocinadas e lives não patrocinadas. As lives patrocinadas geralmente se pagavam, né? Se pagavam, a editora, a editora cobrava, a recade cobrava e tal. Muitas lives foram derrubadas. e hoje eles estão revendo todas aquelas lives lá do passado. Porque tem muita música ali que ninguém pagou nada e sequer pediu autorização. E como foi muito rápido, né? E ninguém estava esperando isso, não dá nem tempo. O direito está sempre um pouquinho atrasado com as coisas, né? Porque a sociedade vai andando. O direito, a tecnologia anda muito rápido. Muito rápido. E o direito, sim. Por isso que aí a gente tem que ver, né? O que está acontecendo. A gente está sempre buscando. Sabe onde eu vou buscar uma brecha para colocar? Até normatizar demora, né? Então, a sociedade vai andando e o direito vai correndo atraso. Sim, sim. O direito, sim. Desde sempre foi, né? A tecnologia toda hora. Eu soube que tem agora no TikTok que tem não sei quantas novidades no TikTok de músicas. Sim, sim, sim. É uma velocidade incrível. Ainda um outro assunto que gera muita polêmica, muita dúvida, são as biografias que já foram motivo, né? De ação no STF, enfim. Deu muito o que falar. Como estamos com as biografias hoje no Brasil? Hoje, o STJ, em 2015, foi reconhecido a livre utilização da biografia para você produzir obra. Até porque, né? Você tem que manter a cultura do país viva, né? Quem não quer saber da vida dos nossos antepassados, os políticos famosos, pessoas famosas, escritores, autores, tantos, uma infinidade. Então, se é uma questão da biografia, é isso. Ele aboliu. Você não precisa de pedir autorização para fazer uma obra baseada numa biografia. entretanto, se essa obra audiovisual que você está fazendo é baseada num livro, numa obra literária, biografada, você tem que pedir autorização ao detentor dos direitos daquele livro. Sim. Vamos dizer, eu vou fazer uma biografia sobre a Clarice Lispector. Um exemplo. Eu não preciso pedir autorização. Porém, se eu for usar um livro da Clarice Lispector sobre ela, eu tenho que pedir autorização ao autor. Ou se eu for usar algum trecho do livro dela, eu também preciso pedir autorização. Mais uma dúvida. você vai fazer uma biografia sobre a Clarice Lispector. Um filme, uma obra literária. Digamos, qualquer obra, você não tem que pedir necessariamente uma autorização, mas você tem que remunerar a família detentora da herança, dos direitos? Não. Geralmente, eu não posso como remuneração. O que você tem que se preocupar muito é que você tem que contar os fatos verídicos, você não pode inventar nada. Por quê? Porque a pessoa pode entrar com a ação de indenização. Você tem que manter a honra, a privacidade, a parte de ofensa, tudo. Você tem que seguir determinadas regras. A princípio, está valendo pelo SDJ que biografia é livre. Se eu quiser escrever um livro sobre a vida real do Roberto Carlos, eu posso escrever. agora cabe ao Roberto Carlos questionar aquela obra minha. Ele vai questionar e, se tiver os fatos que foram verdadeiros, ele não pode questionar nada. E assim a obra... Se for apurado, digamos, pelos fatos jornalísticos da época, por exemplo, ele sofreu um acidente e ele perdeu uma parte da perna. Ele não queira que aquilo esteja no livro. Ele vai perder a causa, porque aquilo é um fato que aconteceu realmente. Aconteceu. Ele não gosta de falar daquilo, ele não gosta de falar daquilo, mas não interessa, porque é um fato notório. Um exemplo bem rápido, digamos. Tipo assim, é uma privacidade dele, a perna? É, mas ele é uma pessoa pública, né? Ele é uma pessoa pública, todo mundo sabe, todo mundo conhece a história dele. Exatamente. Foi justamente por causa da questão da biografia do Roberto Carlos, eu acho de mais algumas que teve essa decisão do STJ, dos editores, literários também. Mas isso não vale para quem não é pessoa pública? Digamos, alguém queira fazer uma obra do meu pai, da vida do meu pai, ele não era uma pessoa pública. Vale da mesma forma ou não? Gustavo, eu, sinceramente, não me sinto confortável para te dar essa resposta. Penso, tipo assim, quem é que vai ter interesse? Quem é que vai ter interesse em ler uma obra sobre a vida de Berenice? A não ser que a vida de Berenice tivesse, assim, fosse um prato cheio de conteúdo. Olha, essa história aqui é incrível, eu quero contar sem dúvida no cinema. É, entendeu? Eu acho que, geralmente, as biografias são escritas assim, uma da Carmen Miranda, né? Roberto Carlos, pode ter uma do... É, geralmente. Não, isso aqui não é o que a gente coloca, porque me vem essa dúvida mesmo. E outra questão também, que é importante dessa biografia, pode contar, se a pessoa já é morta, pode contar, inclusive, dos familiares. Ela pode, essa biografia, ela pode abranger os familiares que não estão mortos. Também. Enfim, fazem parte do entorno da... É, biografada, digamos. E não podem questionar, desde que não haja ofensa, né? Mantenha a honra, a integridade, né? Sim, sim. Tudo isso. Claro. Isso aí é regido pelo Código Civil. É o artigo 20, 21 do Código Civil. E tem também na Constituição Federal. A gente tem também na Constituição. Como os direitos do autor também estão na Constituição Federal. Sim, sim. No capítulo das direitos e garantias fundamentais. Sim, sim. Excelente. A gente está, já, doutora, chegando na nossa etapa final aqui dessa entrevista. e eu queria saber, assim, tem algo que você ainda queira nos presentear aqui com esse conteúdo maravilhoso que você está fornecendo para a gente? Alguma coisa, alguma dica, enfim, algum fechamento que você queira nos presentear hoje? Olha, Gustavo, eu acho que seria, assim, é interessante fazer um checklist aqui, passar para as pessoas, né? Que, quando estão produzindo e o produto está se meio que finalizado, a pessoa verificar, poxa, andei tudo bem, os caminhos que eu, todos os caminhos foram corretos, todos os projetos, os processos foram todos corretos. Então, eu fiz aqui um checklist que diz o seguinte, um, foi celebrado o contrato de prestação de serviço e sessão de direitos autorais com todos os sujeitos envolvidos na produção audiovisual? verifica isso. Especialmente no caso de artistas, intérpretes, você está resguardado os direitos de fixação dessas interpretações, o licenciamento dos direitos conexos e quanto ao pagamento desses direitos por cada exibição. Isso está correto? Você fez isso? O contrato de sessão de direitos autorais regula todos aqueles aspectos que a gente colocou lá acima, que é o objeto, o prazo de utilização, o preço, a forma de pagamento, as modalidades de utilizações, as possibilidades de novas utilizações, que são as sequências, os territórios, o fórum, se o contrato está perfeito assim, o argumento e o roteiro foram registrados na Biblioteca Nacional? Se tem coprodução, foram seguidas todas as orientações? As obras musicais, fotografias de artes plásticas, trechos de filmes existentes em obras, o que foram cedidos, estão todos licenciados, cedidos? Você tem toda essa documentação? Foram todos autorizados as imagens? Todas as autorizações foram obtidas? finalizou a produção da obra audiovisual. Você inseriu o título da obra audiovisual? O nome e os pseudônimos do diretor e dos demais coautores? O título da obra adaptada e o autor, se foi o caso, se foi baseada em alguma obra? Os artistas intérpretes? O ano da publicação da obra? O seu nome de produtora ou a marca que o identifique? e o nome dos dubladores? Isso aí é a última revisão que você deve fazer. Perfeito, perfeito. A gente sempre checar lá para estar seguro. É, checar tudo isso. Isso é uma checagem. Faça um checklist de tudo que você, todas as etapas que você andou. Está faltando isso, efeito aí os pagamentos, receber as notas fiscais. acho que é um controle que geralmente fazia isso. Uma coisa última que me surgiu agora foi a questão da classificação indicativa etária também, né? Tem lugares aqui no Brasil, como a gente circula bastante, Brasília, por exemplo, eles pedem para que a gente entre em contato com o Ministério Público para conseguir uma autorização relativa àquela indicação etária, sabe? Quando a gente vai para algum espetáculo lá, a gente indica, olha, a indicação etária é de 16 anos, a gente vai ser referendado pelo órgão daquela cidade, entende? Não são em todas, mas tem lugares aqui no Brasil que acontece isso. Mas isso aí, quando você entra com um projeto lá na Cine, você já não indica a faixa? Não, o que eu estava falando, esse não era a Cine, era a teatral. Ah, de teatro. De teatro, isso, isso. Porque, de qualquer maneira, hoje, eu acho que você indica e vale, antigamente não, né? Agora, você diz, olha, isso aqui é para 16 anos, que tem ensino de violência. Para 16 anos, tá? Digamos que você autoclassifique a obra. Pode ser que alguém venha e conteste, você olha, não, isso aqui tem sexo, não pode ser, tem que ser 18 anos. Eu acho que, hoje em dia, é assim, é autodeclaratório e, se tiver algum problema, alguém vem apontar para que mude. Acho que mudou. mas só um detalhezinho que eu lembrei agora também nesse último momento. importante, importante. Essa classificação que existe. Muito bom, doutora, muito bom. Olha, tivemos aí um passeio grande, né, sobre vários aspectos legais de uma produção cultural em várias áreas, audiovisual, teatral, enfim, musical. Então, muito bom. Tenho certeza que as pessoas que viram, que estão aqui até agora com a gente, estão muito cheios de conteúdo na cabeça, que é muita coisa, realmente. O campo é muito vasto, né, o direito autoral envolvido, né, com essas novas lídias, com o que já tínhamos, o que está surgindo, o que surgirão, eles são, assim, cada vez mais importantes e os detentores de direitos, autores, aqueles produtores, os compositores, os roteiristas, autores, eles cada vez mais estão preocupados com as obras deles, estão preservando e cuidando muito, né, então tem empresas que cuidam, o que eles, o artista, né, ele não tem tempo para isso, ele contrata alguém, né, para cuidar dessa, dessa vida dele, e esse alguém tem que estar, assim, muito ligado, tudo o que está acontecendo, tem que estar extremamente atualizada, né, sempre lendo o que eu li hoje, amanhã, já não vale mais nada, já saiu outra coisa. Constante atualização. Então tem que ser uma pessoa, assim, curiosa, uma pessoa atenta, isso é importante. Exatamente. Bom, maravilhoso. Muito bom, então, doutora, um prazer tê-la aqui, obrigado pelas contribuições, aí, por compartilhar seu conteúdo, muitíssimo obrigado. Gustavo, eu que agradeço, você sabe que sempre é um prazer, né, estar junto de você, né, você é um grande empreendedor, é uma pessoa, assim, muito ligada às artes, defensor dos artistas, né, é uma pessoa envolvida em campanhas, aí, que eu vejo, é um empreendedor, exímio empreendedor, e, para mim, é, assim, uma honra ter feito parte aqui, desse pouco tempo que eu fiquei com você, e estou, assim, inteiro de escorpo do que você precisar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou eu que agradeço. Obrigada.